Marquinho aqui da Casa Maranhão tá fazendo loucura, é a hora certa pra você que é decorar sua casa, você só vai começar a pagar quando? 30 de novembro, compra agora, recebe os móveis, pro Natal vai estar a casa redonda e começa a pagar só em 30 de novembro. Vou dar um exemplo como essa cama. Essa cama aqui, olha que cama maravilhosa, ela é em marfim, ela pode ser 1,60 por 2 ou 1,40 por 1,90. Vai ganhar o colchão de espuma de presente, Claudio, e vai pagar 10 pagamentos de 99 reais, começando em 30 de novembro. Olha, pro final do ano você já pode deixar sua casa bonita, você já pode dormir melhor, e não é só nos móveis não, porque nas persianas o Marquinho também tá fazendo essa condição. 60 dias direto na persiana, a partir de 15,90 a 1 metro quadrado colocado da persiana vertical. Vem aqui, conversa comigo e dá um chequinho pra novembro que a gente vai fazer deixar sua casa bonita também nas persianas. Só se você faz, aproveita e vem a renovar sua casa por completo, conjuntos estofados, poltronas, salas de jantar, estantes, racks, até mesmo na parte aqui com persiana que a gente tava contando, né? Então, são 400 metros, Claudio, então tem muita mercadoria. Esse home, eu vou dar uma ideia, é um home títer como esse aqui, tá? As portas dele fecham, ele pode ser em pátina, marfim, buia, mogno, vamos fazer ele a 8 de 245 reais. É bárbaro, né? 8 vezes de 245, começa a pagar em 30 de novembro e já recebeu a peça em casa. Sabe o que você vai fazer? Eu tenho certeza que você vai dar um pulinho aqui no final de semana, porque você vai fechar um ótimo negócio. E abre direto de segunda a sexta das 9h19 e sábado das 10h às 18h e no domingo das 11h às 17h. Qual o Coronel Diogo? Coronel Diogo 12h68, aquele pilanga, liga pra gente, 6163-9226. Se não souber chegar aqui, me liga, como é que faz? É pertinho do museu, é fácil, vem correndo, Casa Amarela. Venha. Venha. Venha.